Um quartel do século II vai acolher uma das paragens da nova linha de metro de Roma. A descoberta de uma instalação da guarda pretoriana com 39 quartos e uma sepultura coletiva ameaçava voltar a abalar as obras que se arrastam desde 2007. O ministro da Cultura Italiana anunciou esta segunda-feira a decisão de integrar o achado arqueológico na nova linha C que vai ligar San Giovanni ao Coliseu e cuja abertura está prevista para 2020. O quartel da época do imperador Adriano, a nove metros de profundidade, vai tornar-se na primeira paragem de metro arqueológica da cidade, uma solução que deverá aumentar ainda mais a fatura da obra, abalada já por cortes orçamentais e escândalos de corrupção.